Prontos subiram o farol de volta ao acampamento. O dia chegou e o ar está favorável. Terminou de se preparar para a luta? Vamos reconquistar sua cidade. Isso é o que eu gosto de ouvir. Me encontre no portão oeste de Cambridge. Nós nos agrupamos lá. Cuidado para não passar a gostar de receber ordens de quem não for o Yao de vocês. Eu luto por Sigar, mas ninguém... Enquanto estiver neste barco, Dag, você luta por mim e pela lealdade da Soma, lutamos por ela. Obrigado. Obrigado. Dois grupos escondidos. Um de cada lado da porta. Mexam-se quando receberem o sinal, nenhum momento antes. O Igmund deve saber que viemos. Melhor que saiba. Eu vou negociar com ele. Ele vai recusar a oferta de paz. E nossa conversa vai ter um final surpresa. Wigmund! Ladrão de honra! Sei que está aí cima. Devolva Cambridge a mim, Wigmund. Ninguém mais precisa morrer. Vamos conversar de Lorde para Lorde. O que temos para conversar? Você não tem nada que preciso. O mérito vem do berço, Erege. Eu nasci nobre. Você saiu do sovaco de um gigante. Eu ergui esta cidade. Fiz uma cabana humilde virar um porto. Nós dois sabemos que você vai sangrar essa riqueza sem mim aqui. Vão embora! Morram na lama que é o lugar de vocês, pagãos. Wigmund. Wigmund. Vamos tentar uma última vez. Saia de Cambridge. E quando ela for minha de novo, talvez eu poupe sua vida. Eu mando em Cambridge. Sou o senhor daqui. E eu vou limpar vocês desta terra como pus de uma ferida infeccionada. Vou te dar um conselho, urso velho. O melhor jeito de impedir uma ferida de infeccionar não é com uma lâmina. É com fogo! UUÊÊÊÊÊÊ! Agora! Daneses de Cambridge! Peguem de volta o que é seu! Olha só para quem, Ruth. O que lhe acontece com ela? Isso vemos depois. Temos que libertá-la. Sante por aqui! É o seu fim. O que lhe acontece com ela? Você já é! Deus, dê-me força, Senhor! Como se move a cor de gênero, vem de um outro lado! Morte a todos! É hora do acerto de contas! Sem piedade! Eu estou com você, chupa! Levanta a arma contra mim! Soteio da porra! Soteio da porra! Soteio da porra! Soteio da porra! Wigmund! Não vai se esconder de mim pra sempre! Encare a morte! Engui as facas! Wigmund se foi! Ele se foi! Soteio da porra! 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 que foi traída? Eu sei que fui. Por quem? Essa é a minha hesitação. Entre Leif, Galen e Birna, eu não sei dizer. Mas foram eles três que me ajudaram a cavar este segredo. Pensei em contar com a sua intuição. Acabamos de nos aliar. Seus olhos e ouvidos me fariam bem. Eu prometi ajudar a proteger sua cidade. Parece que a tarefa não está concluída. Ótimo. Eu enviei Galen, Leif e Birna para destruir o que resta da influência de Wigmund no Condado. Encontre-se com eles, pilhe ao lado deles, conheça os três o melhor que puder. Descubra qual deles me traiu. Farei o possível, mas você conhece seus guerreiros muito melhor do que eu. Mas meu coração está nas sombras. Amo aqueles três como se fossem sangue e do meu sangue. Preciso de clareza, de juízo. Preciso de você, Eivor. Estou com você. Obrigada. Fique à vontade para dar uma olhada em tudo. Vasculhe a cidade, o túnel e aqui um presente por retomar Cambridge conosco. Uma das poucas coisas que me restam da minha família de sangue. E aí E aí E aí Obrigado.